Oi pessoal, tudo bem? Eu tô um pouquinho rouca porque eu tô doente da garganta, eu tô com tosse, tô com aquela gripe e também eu acabei de acordar, então isso contribui ainda mais pra minha voz estar um pouco mais rouca assim mas eu tava fazendo um cuidadozinho pra pele agora, gente, que eu tô fazendo sempre e como faz tempo que eu não gravo vídeo, eu resolvi gravar pra vocês, tá? Pra compartilhar essa diquinha com vocês que eu tô usando já há algum tempo e eu tô gostando bastante então eu resolvi vir aqui e trazer essa diquinha pra vocês, eu acho que algumas pessoas já sabem mas pra aquelas que não sabem, eu tô aqui apresentando pra vocês uma coisa que não é ideia minha, eu não sei se vocês já ouviram falar da receita do Dr. Ivo Pitangui eu assisti, na verdade, uma entrevista com a Glória Maria, eu não lembro se foi com a Luana Piovani também eu não me recordo, desculpa, tá? Mas eu tenho certeza que foi com a Glória Maria falando a respeito da pele dela, que ela tem uma pele perfeita, tá? É uma pele madura, mas uma pele perfeita, gente, quase que livre de rugas, sabe? Então, eu tenho vários hidratantes pro rosto, quem me conhece sabe que eu sou bem viciada em comprar produtos pra pele do rosto eu tenho um mega vício por isso sim mas eu resolvi testar essa receita e já fazem mais ou menos, eu acho que uns dois meses quase dois meses que eu tô testando e eu tô amando porque tá surtindo um efeito maravilhoso na minha pele inclusive eu tô evitando até de pegar solgente eu não tô com absolutamente nada no rosto, tá? Eu tenho marquinha de acne, assim, de espinha de quando era da adolescência e eu acho que eu tive acne até uns 22 anos, 23 anos de idade por aí, mais ou menos eu tive, então, eu fiz tratamento, tudo suavizou bastante, mas ainda fica, né? e parece que com o tempo a pele vai engrossando e parece que vai voltando eu não sei o que é que é eu preciso fazer um tratamento novamente mas eu tô bem, 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 assim, satisfeita com o resultado desses produtos, tá? então eu já vou logo falando pra vocês pra não ficar prolongando esse vídeo, tá bom? o que é que vocês vão precisar pra tá fazendo essa super hidratação que vai livrar vocês de quer dizer, vai amenizar as rugas as linhas de expressões aquelas de início, assim, ó vai sumir isso eu garanto porque eu tava com uma aqui, assim e ela, gente, ela eu não sei se vai dar pra vocês verem, não, tá? ela sumiu, tá bom? e até essas linhasinhas que fica aqui na testa também, ó amenizou bastante minha pele tá outra tá bem melhor bem melhor mesmo isso eu garanto pra vocês porque eu não ia tá vindo aqui fazer um videozinho a troco de nada primeiro, antes de eu ficar sabendo de algum truquezinho de beleza alguma dicasinha de beleza eu primeiro teste em mim por um tempo pra poder vir aqui e falar pra vocês e ainda friso que, gente, isso é na minha pele vai de acordo com cada pele só que todo mundo que eu escuto falando sobre essa receitinha todo mundo tem uma opinião positiva a respeito dessa receita, tá? então por isso que eu vim aqui compartilhar pra vocês, tá bom? bom, gente, então pra não prolongar tanto esse vídeo já vou falando pra vocês o que é que leva nessa receitinha aqui que a gente faz e recupera nossos tons, a nossa pele, tá? primeiro produtinho que você vai precisar vai ser, aliás, vai ser tudo em conjunto você vai estar usando tudo, tá? vai ser Bepantol Hipoglose e aqui não é esse produto que tá aqui nessa embalagem, tá? ó, isso aqui é um produto pra cabelo mas não é aqui o que tá aqui dentro é Arovite se eu não me engano o nome da ampola é essa, tá? é porque faz tempo se vocês observarem como é que tá aqui, ó isso aqui eu acho que eu enchi de ampola mais do que metade aqui, tá? então como isso aqui tem um dosadorzinho e tava a embalagem tava vazia eu resolvi colocar quebrar porque a gente quebra ampola e a gente não usa toda ampola é um pouquinho só então eu resolvi quebrar todas as ampolas que eu comprei e coloquei dentro de um vidrinho vocês podem colocar no vidrinho também aqueles conta-gotas e tal então eu coloquei aqui, ó e eu pego aqui mesmo, ó tá vendo, ó tá? mas isso aqui é Arovite, tá gente? então o que é que você faz? você pega assim, eu vou mostrar pra vocês um pouco põe aqui no doce da mão tem que tá limpo, tá? isso aqui foi um exagero mas é porque eu tô olhando pra câmera então eu não tô tendo certeza do que eu tô colocando aqui então pego o hipogloss também aí coloco uma quantidade assim a mesma quantidade do Bepantol você põe do hipogloss aqui, ó você não pode pegar essa receita e misturar e guardar, tá gente? o ideal é que vocês façam na hora que vocês forem utilizar, tá? mas por isso que eu coloquei a ampolinha de vitamina aqui dentro, tá bom? e aqui, ó eu pego só umas gotinhas aqui assim da vitamina e dou só umas gotinhas aqui, ó tá vendo, ó eu faço isso aí aqui eu misturo com o dedo pra esquentar bem o produto aqui ó eu não sei se eu apliquei agora no rosto porque eu já apliquei, gente então eu acho que não seria legal tá aplicando novamente a não ser que eu lave o rosto e faço procedimento tudo de novo, né? mas enfim eu faço basicamente isso ó, eu ponho aqui 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 e costumo colocar no pescoço também mas no pescoço é mais complicado pra mim lavar e eu tomei banho então eu vou aplicar só no rosto só pra fazer uma demonstração aqui pra vocês, tá? então aqui, ó você vai espalhar o produto aqui na pele como se vocês estivessem passando um creme hidratante porque não deixa de ser um hidratante assim potencializado tá? pra sua pele sempre fazendo esse movimento aqui, ó tá vendo, ó? então a gente vai fazendo assim vou só fazer bem superficialmente, tá gente? só pra vocês terem uma ideia, tá bom? deixa eu prender aqui o cabelo gente, meu cabelo eu tô fazendo um uma receitinha caseira também pro cabelo que meu cabelo tá crescendo assim, ó rapidamente então quem quiser a receita deixa aí nos comentários que eu faço pra vocês, tá bom? então eu espalho assim, ó vendo ao redor da boca que aqui costuma fazer uma ruguinha também, né? com o tempo então eu faço isso ó do olho pra cá eu evito passar no olho porque no olho eu tô usando um cremezinho bafo que depois eu vou fazer uma resenha pra vocês porque ele é baratinho e dá efeito leafing também, tá? então no olho eu faço só um pouquinho aqui assim, ó porque eu aplico outro no nariz eu vou sempre sempre puxando o hidratante afilando a voz ficou ridícula, né gente? mas, ó assim e afilando aqui puxando pra cima porque isso é cartilagem então ajuda a dar uma rebitadinha, né? a gente vai fazendo assim e aqui a gente sempre vai fazendo isso, ó puxando esse vinco aqui, ó faz assim também tá vendo, ó? e você vai fazendo assim de um lado depois do outro mas sempre puxando a pele pra cima um pouquinho e pra região da orelha, tá bom? então é basicamente isso, gente só que eu demoro um pouco fazendo a massagem, tá? eu vou aplicando aplico mais e isso eu uso sempre antes de dormir, tá bom? só que eu apliquei agora quando eu acordei também tá? e tô aplicando de novo por quê? porque é o segundo vídeo que eu tô gravando então eu já havia aplicado antes eu não lavei o rosto e tô aplicando novamente tá bom? mas é isso eu vou deixar no blog aqui pra que que serve mas de antemão eu já tô dizendo pra vocês aqui, ó é ótimo é um ótimo antirrugas é um poderoso antirrugas, tá? e pra linhas de expressões essas coisas aqui dá um sumiço total é clareia a pele melhora o tônus da pele você vai sentir a sua pele muito mais hidratada muito mais cuidada assim e ó eu posso garantir pra vocês assim que isso aqui bate qualquer creme hidratante que vocês imaginarem a facial, tá gente? porque eu tenho de tudo que vocês imaginarem tá? eu uso Lancome eu uso Sterlauder eu uso cremes assim que são bem carinhos assim pra algumas pessoas porque eu acho caro tá gente? eu não vou dizer que é um creme barato eu acho caro mas eu tô achando isso aqui essa mistura aqui, ó muito melhor, tá? tô vendo que tá surtindo muito efeito na minha pele tá dando um vício melhor tá deixando ela bem esticadinha tá clareando as manchinhas que eu tenho aqui de espinha, ó e esses vincozinhos aqui que vai dando na testa porque eu pego muito sol então quando a gente pega sol a gente tem aquele costume de ficar fazendo assim, ó sabe? então vai formando aqui, tá? e aqui também nessa areazinha aqui, ó então melhorou bastante então era isso era essa dica que eu queria trazer pra vocês, tá bom? vou deixar listado aqui embaixo o produto aqui os produtinhos que eu usei apesar de eu ter falado pra vocês mas pra não ficar nenhuma dúvida tá bom? e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita desculpem assim pela minha aparência eu acabei de acordar vai ser um pouco difícil, gente vocês estarem me vendo maquiada produzida ultimamente porque tá um pouquinho corrido meu marido tá de férias e a gente tá viajando bastante a gente tá aproveitando bastante e também eu tô doente e tal e dá aquela moleza aquela fraqueza no corpo então o tempinho que eu tenho assim, alguns minutinhos eu invento assim, quando eu tô fazendo alguma coisa em mim eu tô querendo pegar o celular e tô querendo gravar pra não deixar o canal sem vídeo e também pra tá trazendo diquinhas boas pra vocês, tá bom? então pode confiar a diquinha é boa sim façam é... testem em casa e depois vocês vêm aqui me digam alguma coisa tá bom? se gostou se foi legal e tal tá? então pra quem não é inscrito no canal convido vocês a se inscreverem aqui porque muitas dicas virão vou voltar a fazer look do dia deixa só a gente sei lá fase de férias né gente curtição e tal ter tempo não tô indo nem sequer pra academia não tô tendo tempo pra academia mas deixa as coisas ficarem tudo no lugar certinho e tal que eu vou voltar a fazer vídeos legais pra vocês mas eu vou trazer muita dica de beleza pra vocês, tá bom? então beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau tchau